Olá meu povo, sejam bem-vindos ao canal Modo Futebol. Subscrevem ao canal, deixem o like e compartilham com todos os amigos. Hoje vamos contar a história do jogador Zito Lovumbo. Zito André Sebastião Lovumbo, nascido em 9 de março de 2002 em Luanda. É um futebolista angolano que atua como ponta direita. Atualmente defende o clube do Cagliari. Lovumbo estreou profissionalmente em 2018, no 1º de agosto. Com apenas 16 anos de idade, atuou em duas partidas do Girabola e fez um gol, além de ter jogado outras três vezes pela Taça de Angola do ano seguinte, novamente com um gol marcado, na decisão contra o Desportivo da Willa. Em fevereiro de 2019, passou um período de testes no Manchester United e teve seu nome vinculado a uma transferência para o West Ham United. Mas o atacante permaneceu no 1º de agosto, sagrando-se campeão nacional. E vencendo também a Supertaça de Angola. Ele ainda chegou a ser cotado para jogar nas categorias de base do Flamengo após sua participação na Copa do Mundo Sub-17. Em setembro de 2020, o Cagliari anunciou a contratação de Lovumbo por cinco anos. Em julho de 2021, foi emprestado ao Cálcio como para a disputa da Série B, disputando apenas três partidas. Com passagem pelo Tini Sub-19 de Angola, Zítolo Vumbo fez sua estreia pela seleção principal em setembro de 2019, na vitória por 1 a 0 sobre a Gâmbia. Atualmente, Zítolo Vumbo joga no Cagliari, onde está a desenvolver as suas habilidades e ajudar o clube a chegar na liga principal da Itália. Ele foi decisivo no jogo contra o Parma, onde ele marcou dois golos e sofreu uma falta que converteu em uma penalidade. Zítolo Diamante Bruto Angolano, jovem promessa do futebol nacional e internacional. 3 a 2, 3 a 2, rimonta! Doppietta di Lovumbo, um final pazzesco a Cagliari. Sotto 2 a 0, adesso é avanti 3 a 2, ed é scolpito sul volto de Claudio Ranieri, quello que o Cagliari ha fatto stasera. Pazzesco, pazzesco! Le emoções do calcio, um pouco menos para o Palma, que neste momento se vê superado da Cagliari, uma serata que sembrava haver impugno, é vero! Al novantesimo, este gol fa mal! Mas o Cagliari vive um entusiasmo enorme, agora! Lovumbo ha cambiado a partida, ha cambiado l'inerzia! Ha voluto fortemente anche este segundo gol, ha difeso o pallone estrenuamente, e, alla fine, ha calciado! Ancora uma volta com o destro! Non é o seu piede, mas o que conta, se no giro de 45 minutos riesce a fazer doppietta? In un momento... ... ... ... ... ...